E agora me conta, você mora numa cidade feliz? Uma pesquisa reuniu os 20 municípios mais felizes do Brasil. E Presidente Prudente está nessa lista. Qualidade de vida, segurança e estabilidade financeira foram alguns dos critérios analisados. Qualidade de vida é requisito para definir se as pessoas são felizes, onde moram. Mas para entender o que isso significa, primeiro é preciso analisar alguns fatores. Por isso, saímos às ruas em Presidente Prudente para perguntar se quem mora na cidade é feliz. Eu sou feliz aqui, é um lugar bom para ser feliz. Prudente é uma cidade muito bonita, muito gostada de viver. As pessoas te acolhem bem. Ela tem muito a oferecer às pessoas e eu falo que Presidente Prudente é uma cidade muito feliz. Depoimentos positivos assim demonstram que a cidade segue o caminho do desenvolvimento. Tanto que figurou até numa lista das 20 mais felizes do país. Os dados são de uma revista especializada em jornalismo cultural. E levam em conta a renda, longevidade da população, educação, segurança e saúde, por exemplo. Entre os municípios considerados mais felizes, não há nenhuma capital. Claro que a vida aqui no interior é assim bem mais tranquila, sem aquele estresse típico das metrópoles. Mas até mesmo por estar distante dos grandes centros, há desafios para manter a cidade atrativa. Apesar das dificuldades que Prudente passa, não só Prudente, todas as cidades estão passando por isso, a gente vem conseguindo manter um nível de prestação de serviços à comunidade excelente. Na área da saúde, na área da educação, a gente vem procurando manter todos os serviços e melhorando esse serviço. Até criando novos serviços, inclusive. Presidente Prudente se destaca ainda por ser a cidade do Parque do Povo. Áreas verdes, assim, são consideradas as mais encantadoras em meio aos prédios e avenidas cheias de carros. Na área da saúde, são quatro hospitais. O regional é a maior unidade pública do Oeste Paulista. Comércio e serviços lideram o ranking econômico. E o agronegócio também a potência. Em matéria de educação, dever de casa cumprido, com quatro instituições de ensino superior. E está ainda entre as mais seguras do Estado para se viver. Eu me sinto mais seguro que Prudente. Eu gosto muito da segurança aqui, ambiente familiar. Essa cidade é muito boa, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.